Deus nos ama muito e o seu maior interesse é nos tirar de uma vez por todas deste mundo cheio do pecado. Mas como Deus planeja nos tirar deste mundo? Será que Ele quer destruir por completo este mundo matando tudo e todos para nos levar para o céu? A Bíblia nos deixa bem claro que o final do pecado e do mal acontecerá quando Jesus voltar a este mundo. Em mais de 2.500 textos, essa verdade é repetida. Na oração do Pai Nosso, ensinada por Jesus, essa realidade é apresentada quando dito, venha o teu reino. No credo apostólico do segundo século depois de Cristo, também encontramos a mesma referência, quando falando de Jesus, diz que Ele está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar vivos e os mortos. Jesus deixou estabelecida e firmada a sua promessa em seus momentos finais de vida aqui na terra. No Evangelho de João, no capítulo 14, nos três primeiros versos encontramos No livro do Apocalipse, no primeiro capítulo, fala do momento da volta de Jesus. Por essa descrição, é possível entender que ninguém ficará sem saber o que está acontecendo. Cada habitante do planeta que estiver vivo por ocasião da volta de Jesus, assistirá algo único e maravilhoso. Mas você se surpreenderia se eu lhe dissesse que Satanás tentará enganar as pessoas com relação à volta de Jesus? Ele fez isso quando Jesus veio pela primeira vez. Ele conseguiu fomentar a ignorância, o erro e a falta de interesse, que resultou em um povo que foi tomado de surpresa, sem nenhuma preocupação com o que estava acontecendo em uma manjedoura de Belém, marcada por uma estrela. Esse engano do diabo foi alertado também por Jesus. Acompanhe o que ele disse em seu sermão, falando sobre o futuro, em Mateus capítulo 24, versos 4 e 5. Existem hoje muitas pessoas que estão afirmando ser Jesus com autoridade ou em nome dele. Em consequência disso, lideram igrejas onde a sua palavra vale como se fosse a palavra do próprio Deus. E o mais impressionante é que existem pessoas dispostas a seguirem essas ideias. Na história, encontramos várias tragédias que foram resultados desses falsos cristos, como suicídios e até mesmo homicídios em massa. E o engano não seria com pequenos sinais, mas deixariam as pessoas perplexas e até certo ponto surpresas. Paulo também alertou quanto a esse perigo em 2 Coríntios capítulo 11, verso 14. Mas todo o seu engano e suas estratégias para fazer o ser humano sofrer não ficarão sem nenhuma punição. A volta de Jesus é também o momento no qual Deus fará o acerto com o maior inimigo da humanidade. Paulo, em outra carta, diz que quando Jesus voltar, então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versos 8, 9 e 10, fica claro que Satanás tentará imitar a segunda vinda de Cristo a essa terra. Mesmo a Bíblia trazendo essa advertência, isso não será suficiente para todas as pessoas estarem preparadas. Você fez uma escolha muito importante. Decidiu estudar a Bíblia. Jesus disse que a verdade da Bíblia tem um poder libertador. Liberta o ser humano do engano, da falsidade religiosa, do medo, do mal deste mundo e, acima de tudo, nos libertará de uma vez por todas do pecado que destrói a nossa felicidade. Quando Jesus voltar, Ele não virá secretamente como foi a sua primeira vinda a este mundo. O próprio Senhor Jesus disse, Então, se alguém vos disser, Eis aqui o Cristo, ou eilo ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que volo tenho predito. Portanto, se vos disserem, Eis que ele está no deserto, não saiais, ou eilo no interior da casa, não acrediteis, porque, assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até no ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Mateus capítulo 24, versos 23 a 27. Não há nada de secreto em relâmpagos. Imagem usada por Jesus para dizer que a sua volta será pública. Isso se harmoniza com outras passagens da Bíblia, como o Salmo 50, verso 3, que nos diz, Vem o nosso Deus, e não guarda silêncio. Em 1 Tessalonicenses 4, verso 16, Paulo declara que, Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. A volta de Jesus será o maior e mais espetacular evento de toda a história. Será algo incomparável. Não existem palavras para descrever com exatidão o que ocorrerá aqui neste mundo. Outros textos da Bíblia nos ajudam a entender melhor como é que será a volta de Jesus. Em Atos capítulo 1, verso 11, o anjo que aparece aos discípulos, que olhavam para o céu, vendo Jesus subir e voltar ao Pai, lhe anuncia, Tomé, um dos discípulos de Jesus, teve uma experiência para comprovar a sua fé e nos dá mais um indício de como será a volta de Jesus. Jesus já havia ressuscitado e Tomé ainda não tinha visto. Mesmo diante dos testemunhos dos discípulos, Tomé não aceitou prontamente. A Bíblia apresenta que disseram-lhe então os outros discípulos. Vimos o Senhor, mas ele respondeu, se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos e ali não puser o dedo e não puser a mão no seu lado, de modo algum o acreditarei. João, capítulo 20, verso 25. Uma semana depois, Tomé encontra-se com Jesus, que lhe convida. Põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. João, capítulo 20, verso 27. Jesus virá corporalmente. Quando ele ressuscitou, estava em seu corpo e é desse mesmo jeito que ele voltará para buscar os seres humanos fiéis que desejaram e escolheram viver a eternidade ao seu lado. O livro do Apocalipse diz que Eis que vem com as nuvens e todo o olho o verá. Apocalipse 1, 7. Jesus virá de forma visível e todos verão. Não haverá pessoa que não perceberá que Jesus está voltando. Essa promessa vale também para aqueles que nunca enxergaram nada e em sua vida, pela primeira vez, verão a volta do Senhor Jesus. Em sua primeira vinda à terra, Jesus veio sozinho do céu, no ventre de uma mulher. Mas isso não é o que acontecerá na segunda vez, porque Jesus nos diz, A segunda vinda de Jesus é o ponto alto do plano da salvação que Deus traçou para resgatar os seres humanos das garras do mal. Da mesma forma que, quando compro alguma coisa e pago e peço para que aguardem, para que depois eu venha buscar, Jesus nos comprou com o seu sangue. Ele quer que sejamos guardados entre os seus salvos, enquanto Ele está preparando moradas no céu. E, finalmente, Ele voltará para nos buscar, porque a salvação já está paga. Os anjos de Deus recolherão todos os fiéis dos quatro cantos do mundo. E, neste dia, também será o momento do acerto de contas com Deus. No Apocalipse, capítulo 22, verso 12, João nos diz que, com a volta de Jesus, Ele dirá, E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão, que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Naquele dia, não haverá desculpas. A tendência de esquecer as nossas responsabilidades é percebida em muitos aspectos das nossas vidas. Grandes esforços são feitos em muitos tribunais para tentar inocentar um criminoso culpado. Algumas das desculpas dizem que ele não pode ser responsabilizado pelo que fez, pois quando era criança foi abusado e, por isso, tem esse comportamento agressivo. Quando dois carros batem, na maioria das vezes, gera-se um impasse em quem é o culpado. Um sempre quer colocar a culpa no outro. Não está distante de nós o dia em que cada um dará conta de si mesmo a Deus. Diante de Deus, não podemos justificar as nossas culpas e nem querer colocar a culpa em alguém. Você precisa abandonar o que hoje está lhe afastando de Deus. Ele te chama para uma nova vida aqui na Terra e, assim, Ele quer lhe preparar para o dia do grande encontro. Será um momento de muita alegria, um dia maravilhoso para os salvos. Isaías, falando sobre esse dia, nos diz que tragará a morte para sempre e, assim, enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos e tirará de toda a terra o opróbrio do seu povo porque o Senhor falou. Isaías, capítulo 25, verso 8. Momento do reencontro com pessoas queridas, mães com seus filhos, filhos com seus pais, pessoas que foram separadas de nós por causa de tragédias, abraços carregados de saudades, mas, ao mesmo tempo, comemorando um tempo de paz e alegria que nunca mais terá fim. Eu quero encontrar algumas pessoas que deixaram marcas positivas em minha vida, mas que, por causa da morte, já não estão mais aqui. Será o fim de todo o mal. Para aqueles que não se entregaram, a volta de Jesus, ao invés de ser um momento de alegria e comemoração, será um tempo de choro, angústia e medo. Diz a Bíblia que na volta de Jesus e o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então, todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes e disseram aos montes e aos rochedos, caí sobre nós e escondem-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do cordeiro. Apocalipse, capítulo 6, versos 14, 15 e 16. A diferença entre esses dois grupos está determinada pela sua aceitação ou não de Cristo Jesus como o seu Salvador. E eu quero, neste momento, lhe convidar a aceitar Jesus. Talvez você esteja se perguntando o que envolve aceitar Jesus? São duas coisas que a partir de agora farão parte da sua vida. Primeiro, aceitar Jesus significa reorganizar sua vida de acordo com a Bíblia Sagrada. Jesus deixou isso bem claro no Sermão do Monte quando disse Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa e ela desabou sendo grande a sua ruína. Mateus capítulo 7 versos 24 a 27. Segundo, aceitar Jesus significa obediência às leis de Deus. No mesmo Sermão do Monte Jesus explica que nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus muitos naquele dia hão de dizer-me Senhor, Senhor porventura não temos nós profetizado em teu nome e em teu nome não expelimos demônios e em teu nome não fizemos muitos milagres então lhes direi explicitamente nunca vos conheci apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Mateus capítulo 7 versos de 21 a 23. Depois de sua volta Jesus tem preparado para os salvos uma nova vida perfeita a Bíblia diz e lhes enxugará dos olhos toda lágrima e a morte já não existirá já não haverá luto nem pranto nem dor porque as primeiras coisas passaram Apocalipse capítulo 21 verso 4 O que é que torna o céu tão atrativo? Será que posso afirmar que são as ruas de ouro ou as portas de pérolas? Não, nada disso O céu nos atrai porque ali poderemos ver face a face aquele que nos amou tanto que entregou-se para que pudéssemos ter a vida eterna e é por causa de Jesus que um dia quero estar no céu e Jesus quer muito ter você com Ele no céu Deus nesse momento está apelando ao seu coração chega de lutar sozinho Deus quer lutar ao seu lado Ele te ama importa-se com a sua vida Ele vai voltar e hoje o que você tem que fazer é dizer Senhor eu quero me preparar para viver a eternidade ao seu lado se essa é a sua decisão ore comigo Senhor a tua palavra a inspiração que nos deixaste nos mostra que há uma saída para todo o problema do mal deste mundo a tua volta neste momento comigo ora este teu filho esta tua filha que decide agora preparar-se para o dia do grande encontro por isso eu coloco estas vidas nas tuas mãos no nome de Jesus amém Satanás está furioso porque a Bíblia Sagrada mostra quem realmente ele é nenhum problema é tão grande que Deus não tem uma solução até mesmo para a morte a ressurreição dos mortos não é nenhuma surpresa dentro da Bíblia mas como Jesus irá ressuscitar pessoas que morreram cremadas ou que se perderam nas profundidades dos mares Jesus ressuscitará todos ou só as pessoas que o escolheram como seu salvador pessoal para saber as respostas não perca o próximo episódio de Apocalipse o fim revelado o fim revelado